Estamos de volta com um apelo importante que pode garantir a qualidade de vida de recém-nascidos de toda a região. É que o estoque do banco de leite de Arasatuba caiu pela metade e isso tem gerado preocupação. Rodolfo Pardini, então, está de volta com a gente com mais informações. Qual o motivo dessa redução tão drástica, Rodolfo? Oi, Jéssica. Pois é, é uma situação preocupante porque, normalmente, no começo do ano, em janeiro, essa questão de redução das doações é normal, né? Porque tem festas de fim de ano, então as pessoas, normalmente, reduzem essas doações. Só que isso, historicamente, em fevereiro, já costuma normalizar, o que não aconteceu este ano. A gente está aqui com a Kene, por exemplo, que é nutricionista aqui do Banco de Leite, que vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Kene, é uma situação que já tem impactado as doações? Já. A gente teve um impacto bem considerável. Já reduzimos a distribuição para a Santa Casa em 50%. Então, conseguimos fornecer apenas cerca de 20 litros de leite por semana, o que é muito pouco, que não consegue atender a demanda. E para as crianças? É muito importante, ainda mais essas crianças que nasceram prematuras e que dependem desse alimento, que é o único que elas podem utilizar. Com certeza. Esse leite humano de doação, ele passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e vai para as UTIs neonatais para ajudar a reduzir tempo de internação e ajudar também na recuperação desses bebês. Então, é muito importante. O Juninho está mostrando ali, a moça que trabalha aqui no Banco de Leite, fazendo justamente esse trabalho de pasteurização do leite, porque as mamães trazem para cá, passa por todo esse processo para depois ser encaminhado para as UTIs neonatais. E agora, por exemplo, quem pode doar? Que mamãe que pode doar? As mulheres saudáveis que estejam amamentando os seus bebês e que têm uma produção de leite superior ao que o seu bebê consegue sugar. Elas podem entrar em contato com a gente. Nós levamos os frascos esterilizados, buscamos esses frascos na residência dela. O único cuidado que ela tem que ter é realmente nessa retirada e nesse armazenamento, em critérios de higiene. E as doações aqui do Banco de Leite de Aracatuba, elas são encaminhadas para a Santa Casa, para a UTI neonatal e também para o Hospital Unimed. Ok, Eni? Aproveita então, vamos sensibilizar as pessoas em casa, né? Que de repente tem lá, está amamentando, e às vezes tem um leitinho excedente, porque é muito importante ter essa empatia, né? Esse amor aos bebezinhos que estão lá, tão necessitados desse alimento. Com certeza. A gente tem que valorizar essas mães que além de amamentarem os seus filhos, tiram tempo, reservam um tempo numa fase tão complicada da vida para doar para outros bebês. Eles precisam demais desse leite. Esse leite atua como se fosse um remédio para esses bebês. Muito bem, obrigado. A gente espera realmente que haja mais doações. Deixa eu só atualizar aqui, porque a Kennedy tinha me passado o telefone do Banco de Leite, que está aparecendo embaixo na tela, mas eu tenho aqui também, que é o 3636-1175, e tem também o WhatsApp, é só adicionar o Banco de Leite, que é o 1899-718-1654. Vamos doar, porque essas crianças realmente precisam bastante. Jéssica. É um apelo muito importante, então quem consegue ajudar, seja uma mamãe de leite. Muito obrigada, viu, Rodolfo, pelas informações.